Olá pessoal, não é segredo pra ninguém que eu amo o site do AliExpress. Eu vivo fazendo comprinhas lá e trago pra vocês, pra vocês também poderem conferir e ver se vale a pena comprar ou não. Mas hoje eu vou mostrar uma das melhores compras que eu já fiz nesse site, que é esse daqui, esse aplicador de strass. Gente, eu fiquei tão apaixonada por ele que eu resolvi fazer um vídeo especialmente pra mostrar pra vocês como utilizar. Então, vamos lá! Esse é o aparelhinho, o aplicador de strass, e ele é bem simples, não tem nada de muito diferente nele. Ele tem aqui o botãozinho de liga e desliga, e ele vem com esse plugzinho aqui normal, que é fácil de engatar em qualquer tomada, e o fio dele não é muito comprido, deve ter mais ou menos um metro. Aí ele veio também esse apoiador aqui, que eu não sei o nome, vamos chamar de apoiador, que é pra você colocar em cima quando estiver quente, pra que essa parte, essa parte esquenta bastante, não queimar a mesa ou o lugar onde você estiver trabalhando. Também veio com eles sete plugzinhos. Eles são, a maioria deles, cinco deles, deixa eu mostrar pra vocês, vem com um buraquinho, que você encaixa o strass, o strass normal, aquele redondinho com a pontinha, que eu já vou mostrar pra vocês, que é o que a gente vai usar hoje. E você vê aqui o tamanho deles, e encaixa, e pra você poder colar. Então você vê o tamanho do strass, e depois você coloca um deles aqui, parafusado, pra poder esquentar e colar. Dois deles vieram assim, ó, achatadinho, que é pra colocar outros tipos de strass, com outro formato que não seja redondinho igual esse, ó. Consegue ver esse? Tem um buraco, e esse daqui não. Que é pra colocar esse strass, tipo esse da minha blusa, que eu vou mostrar pra vocês, que ele é quadradinho, achatadinho, também é de colar, então daí você usa esse ou esse, dependendo do tamanho da peça. Então eu vou mostrar pra vocês, esse strass aqui, ó, é o que a gente vai usar pra colocar nesse daqui, opa, pra colocar nesse daqui, que tem um buraco. Lógico que não é tão grande assim, né, esse daqui vai ficar boiando aqui dentro, só peguei pra vocês terem uma noção. Então, é muito importante vocês verem, porque não é todo strass que você pode colar. Ele tem essa película, normalmente, preta, eu não sei se tem outras cores, eu só vi vindo assim, na cor preta, atrás. Então, assim, ó, aqui, ó, ele é cristal, normal, podia ser de outra cor, mas eu gosto muito desses strass aqui, aqui, indiferente a qual vai ser a cor, e normalmente tem essa película preta, que é isso aqui que vai esquentar e colar no tecido ou no lugar que você vai colar. Ele também, gente, tem os tamanhos aqui, eu não sei se eu vou conseguir focar pra vocês, mas, ó, que nem esse daqui é pra 16SS e esse aqui é pra 20SS. Eu fui lá vendo ali, no meu carrinho, nos meus pedidos, quer dizer, e lá tá escrito que esse é o SS20. Então, esse daqui mesmo, claro que ele não vai fixar aqui totalmente, porque ele não tá quente. Podem ver que ele encaixou, ó, certinho. Tá vendo? Então, é esse que a gente vai usar pra esses strass aqui. Então, eu vou pegar aqui, vou rosquear ele aqui, vou ligar na tomada, ó, sem dificuldade nenhuma, só vir aqui em qualquer tomada, colocar, e apertar o botãozinho de ligar. Ele vai acender uma luz, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu apagar a luz aqui pra facilitar. Ó, vai acender a luzinha aqui, e isso indica, lógico, que tá ligado. E agora é só deixar ele esquentar aí por um ou dois minutos, eu vou deixar aqui. Eu peguei essa bermuda, que é uma que eu usei pra fazer um tutorial pra vocês de colar. É, eu usei uma cola errada pra fazer, e até falei pra vocês que eu tava usando uma cola de silicone, e aquela não era indicada que era pra usar a cola pano. Porque essa aqui, como eu usei silicone, soltou tudo, ó, consegue ver os redondinhos? Aqui, soltou tudo onde tava o strass, então não deu certo. E agora eu vou aproveitar que eu tenho esse aparelhinho, e eu vou colar. Ela fica um cheirinho, quando esquenta, igual da pistola de cola quente, sabe? Aquele cheiro de, tipo, um ferro aquecido mesmo. Então, olha, gente, como é simples, é só você pegar o strass aqui, deixa eu ver se vocês estão me vendo. Então, pega o strass, coloca na caneta, eu tô chamando de caneta, porque parece uma caneta, né? Aí você espera de 2 a 5 segundos, vocês conseguem ver que tá começando a borbulhar bem pequenininho? É a cola que tá derretendo. Então, esperou um pouquinho, vem aqui, e aplica. Bom, eu não vou fazer na bermuda agora, eu só fiz pra mostrar pra vocês o quanto é fácil aplicar em tecido. E agora eu vou fazer um teste pela primeira vez, eu nunca colei aqui, então não sei se vai dar certo, vamos claber juntos, que é nessa plaquinha aqui, que eu acredito que seja de gesso. Vamos ver o que que vai dar. Eu vou aplicar aqui no O, em volta aqui, sim. É só porque eu queria testar em uma outra superfície. Ó, gente, superfácil de aplicar também. Gente, superfácil de colocar também, acho que é bem mais fácil que o jeans. Então, olha, dá pra decorar caixinha, caderno, dá pra fazer o que você quiser. Eu tô falando, vou colar estraço pela casa toda. Adorei, deu um charme mais aqui pro meu amor. Como vocês puderam ver, é muito fácil de utilizar, é só ligar na tomada e sair colando todos os estraços, feito louca. Eu vou utilizar muito isso aqui em casa, principalmente em projetos de faça você mesmo. Então, com certeza, vocês vão acabar vendo eu usando em alguns vídeos. Eu não sei se aqui no Brasil existe pra vender. Eu acredito que até possa ter, mas não é tão comum assim. Porque se fosse, eu com certeza já teria visto. Eu nunca vi nem em sites, nem em armarinhos, nada do tipo. Não sei em outros países, mas eu imagino que nos Estados Unidos, com certeza tem, porque nos Estados Unidos, se você vai em Walmart, em qualquer outra coisa, tem 500 mil coisas de aplicação, de colagem, de tudo. É o sonho, é um paraíso. Eu fico louca toda vez que eu vou. Mas assim, lá no Ali é baratinho, não fui taxada. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu paguei 6 dólares e 58 centavos. E além de deixar o link aqui embaixo, de onde eu comprei, eu vou também deixar o link lá do blog, pra vocês poderem conferir mais fotos. E também lá eu vou deixar outros links de outros vendedores, caso o meu não esteja ainda vendendo. O meu não, né? Onde eu comprei. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. se vocês gostaram. Já sabem, né, gente? Dá aquele joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve, venha fazer parte do Poupet Rosa você também. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!